Oi! Como vocês sempre me pedem, cuidado com os marimos, eu vou mostrar. Hoje eu tô lavando esses aqui, esses estão tomando banho. Tem vários vidrinhos desse aqui, esse aqui é um grupinho de marimos. Olha só, eu uso essa bandejinha, essa bacinha, né? Essa peneira pra passar na primeira lavada, você nunca tira o seu marimo e joga ele direto na pia ou em algum lugar. Passa sempre ele numa peneira, pode ver essa peneirinha aqui, ela é mais grossa. E aí o que que eu tenho? Eu passo ele nessa peneirinha e a água cai aqui. E depois que a água tá aqui, eu passo ela antes de jogar fora, nessa peneirinha aqui, super pequenininha, tá? Olha só, e olha aqui, tudo isso são fiapinhos desse grupo de marimos que soltou. Então, isso daqui forma novos marimos, esses pelinhos aqui. Então, os pelinhos que o seu marimo solta é o crescimento dele e você tem que ir juntando nele, tá? Eu vou pegar aqui pra vocês verem, olha só. Ó, vou juntar aqui, quer ver? Ó, tô juntando. Vou juntar mais ou menos, porque com uma mão só é ruim, mas pra vocês verem aqui, ó, eu vou enrolar e olha só, um novo marimo, tá? Esse marimo aqui deve ter uns 0,8, é, 0,8 centímetros. Olha só, tá? Então, é assim que eles se reproduzem, tá? Eles vão soltando os fiapinhos. Então, jamais jogue direto na pia, tá? Sempre faça esse trabalhinho de ir passando nas peneirinhas. Tem mais pelinhos lá ainda, que eu vou tirar depois que eu parar de gravar aqui pra vocês. Gostaram? Tem bastante dicas de cuidados no meu Instagram e no meu TikTok. Um beijo, tchau, tchau.